Seja muito bem-vindo ou bem-vindo a você que está assistindo essa aula, essa é a 13ª aula do curso de HTML e CSS do básico ao avançado. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro, e vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Nessa videoaula, vamos marcar a nossa sessão de destaques, então vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem, vamos aumentar aqui, e está aqui a nossa sessão de destaque. Bom, essa aula aqui, vamos reaproveitar tudo que a gente fez lá em destinos, então é uma aula bem rápida, tá? Então vamos aí, vamos aqui para o nosso HTML, e a gente vai fazer o seguinte, eu já fiz o meu comentário aqui, em destaque, e a gente vai trabalhar aqui dentro. Bom, aqui, a gente vai passar aqui uma section, vamos passar aqui a section, vamos fechar essa section e vamos chamar a nossa classe section. Tranquilo, agora, vamos lá no nosso destino, aqui no HTML, e vamos copiar o nosso cabeçalho, cadê o nosso destino aqui? Tá aqui, vamos copiar o nosso cabeçalho, e temos que passar também a nossa content, né? Vamos já pegar a nossa content aqui, junto com o cabeçalho, e vamos passar ela lá dentro da nossa sessão de destaque. Então, passamos aqui, vamos fechar a nossa content, beleza. Agora vamos lá no nosso txt, destaque, vamos copiar aqui o destaque, vamos colar aqui o nosso h1, e vamos pegar o nosso texto de destaque, o nosso subtítulo de destaque. Então, vamos colar aqui o nosso parágrafo, substituindo o texto ali, pronto, essa parte aqui já tá certo. Agora, vamos fazer o mesmo esquema que fizemos lá no nosso destino, vamos passar aqui uma div, e vamos chamar a nossa classe low, pra dividirmos ali do nosso cabeçalho, e é isso aí. Bom, fazendo isso aqui, tá praticamente pronto já o nosso HTML. Vamos voltar lá no nosso destino, e vamos fazer o seguinte. Aqui temos o nosso cabeçalho, aqui temos a nossa linha, e vamos copiar aqui, uma coluna dessa aqui, com o nosso box. Vamos voltar lá no nosso destaque, dentro da nossa linha, ou aqui, vamos colar a nossa coluna. Maravilha! Aqui, no lugar de destino, vamos fazer o seguinte, vamos colocar destaques. Pronto, e vamos dar uma olhada pra ver o que aconteceu lá, né? Tá aqui, destaque. Tá, vamos fazer o seguinte, então, lá no nosso layout, temos quatro destaques, né? Então, vamos fazer o seguinte. E vamos lá na pasta também, vamos trocar essa imagem aqui, né? Essa imagem não é a destina, então vamos deletar ela, e vamos pegar aqui, destaque. Então, eu tenho quatro imagens aqui de destaque. Então, vamos pegar a primeira aqui, e vamos duplicar essa coluna de destaque aqui, destaque colo, que a gente acabou de criar ela. Vamos colar ela aqui mais três vezes. Legal! Então, a primeira imagem, a segunda imagem vai ser essa, a terceira, e a quarta. Então, na verdade, colamos uma mais aqui. Vamos tirar essa aqui, que é só quatro lá. Tranquilo! Outra coisa que podemos já fazer aqui, é pegar o nosso loadmore. Então, vamos copiar toda essa, desde o comentário aqui, o nosso loadmore, que é o mesmo que tá lá no nosso layout. E aqui abaixo da nossa linha de destaque, da nossa roll, vamos colar também a nossa linha de loadmore. O nosso botão ali, então vamos dar uma olhada pra ver como é que ficou. Tá aí nossas imagens, e tá aqui já o nosso botão. Maravilha! Então, vamos voltar lá pro nosso CSS agora. Mas antes, vamos dar um F12, que aí vamos começar a trabalhar aqui do mobile, né? Pra facilitar a nossa vida, vamos começar a trabalhar sempre da tela pequena, sempre da menor. Então, vamos aqui no nosso CSS agora, e vamos passar o nosso estilo. Então, criamos a nossa coluna lá, destaque call, e vamos passar um estilo pra ela aqui, acima do nosso breakpoint. Então, um boot, vamos passar aqui, um 20 pixels. E vamos dar uma olhada pra ver o que aconteceu. Ela não pegou ali, vamos ver o que aconteceu. Destinos, na verdade aqui, colocamos errado, né? Nós pegamos, tem que pegar o nosso destaque, o nosso destino é outra coluna. Então, o nosso destaque call, e vamos estar um F5. Tá aí, bacana, né? Já pegou nessas imagens aqui de destaque, tá fazendo o mesmo efeito da outra lá, ó, já tá tudo certo. Bacana! Então, vamos fazer o seguinte. Agora, vamos aqui pra resolução de 7,68. Beleza, em 7,68, já podemos dividir ela em duas colunas aqui. Então, vamos fazer isso lá no nosso CSS. Vamos voltar lá no nosso CSS, e vamos trabalhar dentro do nosso 7,68. Então, vamos lá no final. E vamos copiar lá, o nosso, a nossa coluna aqui. Vamos pegar aqui no HTML, e vamos copiar a nossa coluna destaque call. Vamos aqui abaixo de destino, dessa última linha aqui, e vamos colar o nosso destaque call. Vamos, esquecemos o ponto aqui. E eu vou fazer o meu comentário aqui em cima. Opa, colei de novo. Coloquei meu comentário aqui em cima. Agora, já podemos passar o nosso estilo aqui, do jeito que a gente quer deixar a nossa classe. Então, vamos deixar aqui com 49%. Widget, né? Tem que passar o widget aqui. Tô dormindo já. Então, vamos lá. 49%. Vamos ter aqui o nosso 2% de margem right. E o que mais que podemos passar aqui? O nosso float left também. Podemos passar aqui, pra ficar uma no lado da outra. E vamos passar aqui também, o nosso margem button de 2%. Pra ficar lá o mesmo espaço. Fica bacana. Então, vamos dar uma olhada pra ver o que aconteceu aqui. F5 pra atualizar. Ele já ficou aqui, só que a gente tem que tirar agora o outro margem, né? Fazer aquele esquema lá de zerar sempre a segunda margem. Senão, ele não vai casar aqui com 100%. Então, vamos fazer isso agora. Vamos voltar no nosso CSS. Vamos copiar a nossa coluna. Vamos colar aqui embaixo. E agora, aqui... Aqui, precisamos passar só o nth of tape. E aqui, dentro do nosso parênteses, a gente vai passar o 2n. Mais 0. Ou seja, de 2 em 2, ele vai zerar o nosso margem write. Então, vamos colocar aqui. Nossa margem write vai zerar. E aí, já vai casar lá pra gente. E fazendo isso, o nosso destaque já está prontinho. Tá aí, pessoal. Muito fácil de fazer. A aula foi bem rapidinho. Utilizando aqui o nosso box, né? Que estilizamos, deixamos um padrão. Então, só ajustamos aqui as nossas colunas e o nosso site está prontinho aí. E podemos aqui dar uma margem aqui no nosso carregar mais também, que ficou muito encostado ali. Mas a gente faz isso na próxima aula, porque a gente vai trabalhar a próxima aula. Deixa eu ver aqui. Vai ser o nosso testemunha. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o joinha no vídeo, comente aí, vocês não estão comentando. Então, comente aí, vocês estão aprendendo, se as aulas estão bacanas. E eu te espero aí na próxima aula.